Calma, calma, calma Esquece sofrimento Esquece cachaça Hoje eu tô pra putaria Esquece Ei, eu tá aqui, não tô mais sua, hein? Tô na pista pra negócio Hoje eu tô sem sentimentos Tô tacando dentro 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 Investi tudo em ouro Casa e apartamento Investi tudo em ouro Casa e apartamento Se fui pobre não me lembro Hoje elas tão me querendo Tô tacando dentro Tô tacando dentro Tô tacando dentro Esquece Tô tacando dentro Tô tacando dentro Tô tacando dentro Tô tacando dentro Eu vou tacar Eu vou tacar Eu vou tacar Tô tacando dentro Eu vou tacar Eu vou tacar Eu vou tacar Tô tacando o dedo Ritmado o baile todo Se fui pobre não me lembro Tô na pista pra negócio Hoje eu tô sem sentimento Tô tacando o dedo Investi tudo em ouro Casa em apartamento Se fui pobre não me lembro Hoje elas tão me querendo Tô tacando o dedo 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 Eu vou tacar Eu vou tacar Eu vou tacar Tô tacando o dedo Eu vou tacar Eu vou tacar Eu vou tacar Tô tacando o dedo Ritmado o baile todo Se fui pobre não me lembro Crompe a tecer possuir um lad Ja Eso é preciso Já도 Onde vai Eu vou �abilidade Tô tacando o dedo Você vai me assistir Eu vou tacar o dedo 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 Eu vou tacar o dedo